Tá tadinho, tá madura Que loucura, não te melou Caralho É a grota, uuuuh Que loucura Que loucura Que loucura Subi páticula Tá mandando a antena Tá mandando a antena Vai mandar matar Vai mandar matar, vai mandar matar Vai mandar matar os caras Tá f***, tá f*** Vazou, vazou Eu tava falando